Chega Nilton Capsinha para trás como se fosse um atacante, voltou a resolução para a equipe do Fluminense, uma bamba para o gol, defendeu, vendendo a proposta, gol, 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 gol para o Fluminense, Valade, Valade, chutece na ponta esquerda, o goleiro foi na bola, o goleiro Celeste Rafael, batendo a bola, agora tocou na trave, estava lá o artilheiro que não perdoa, Valade, mandou para o fundo do gol, e inaugurou no marcador aqui, número 1 quando vieram decorridos, 34 minutos do primeiro tempo, 1x0 o Fluminense Fred em Artubara. O Fluminense sempre ficando com um rebote, a bola chegando para Wagner, que mandou uma paulada para o gol, uma cacetada, Rafael ainda tocou na bola, ela beijou o travessão e foi no chão, na caída da bola, chegou junto com a zaga Fred, um leve toque e a bola lá dentro, Fluminense na frente, 1x0. legal de cabeça para Paraeti, para cobrança o Aberdon primeiro, Bruno correu para a bola, bateu para a figura, a Cabeçada, vai na paça, gol, 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 gol. GOOOOOOOL! O final, Newton! Newton, o maridão azul! É, tava faltando aquele gol, agora não tá faltando mais! Ele subiu, tremendamente na bola final, começou uma forte testada pro futebol, ângulo direito, passando de forma, notável, notável momento maior do futebol, quando eram decorridos 44 minutos, o primeiro tempo empata! O tetracampeão brasileiro, Newton, camisa 19 agora, 1 para o Cruzeiro, 1 para o Fluminense Álvaro Xavier! Uma subida fantástica, no segundo poste, ele apertou o play e subiu! O cruzamento veio da cobrança do escanteio, Everton Ribeiro meteu na cabeça do Newton, o Newton subiu, meteu a testa na bola e tirou a bola do Diego Cavalieri na gaveta, abriu a gaveta e pôs lá dentro, Newton, Newton Ferreira Jr. Mexe, mexe, estremece, enlouquece a nação azul espalhada em todo o Brasil! Respeita! Respeita! Aqui é tetra! Cruzeiro Fluminense também! O gol, 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 O cruzamento de Mike pela ponta direita, ele deu um desembulo, sensacional, uma meia virada, que eu lembro aqueles velhos tempos que jogava a bola, sensacional, Marcelo Marano, quando vieram os aguinhos, 14 minutos da etapa com a verdade, desempata o jogo, agora sim, dois para o Cruzeiro, 14 minutos, um para a equipe do Fluminense, totalmente demais, eu me puse de pé. E o Arthur Marais, para aplaudir esse gol, momento maior do futebol. E golaço de Marcelo Moreno, que obra de arte dentro da área, jogada de Lucas Silva, para Mike, ganhou na corrida do seu marcador Chiquinho, e aí o cruzamento, a bola veio alta, e de goleio Marcelo Moreno, Mandou no canto esquerdo de Diego Cavalieri, golaço, 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 Cruzeiro batendo o recorde, Marcelo Moreno, de virada, 2 a 1.